A força da sala é estudar, eu conheci não. Olha aqui, foram lá, foram aqui e criou o outro. Fala, fala, meu nome é Marcelo. Tá bem, meu nome é Marcelo. Aqui é dispensa. Não, não é grande. Espera, eu vou escrever em português. Tá bem, espera, meu nome é Marcelo, e criou o outro caminho. É, eu vou tentar lá. O que eu vou tentar lá assim, quer dizer, com a própria boca? O meu, a menha, a mulher vem de ordem. A mulher vem de minha. Mas não faz isso aí não. É meu, eu não tenho com a mulher. Não, não é meu, porque olha, não sei como eu não fiz aqui. O nome é igual, é, só que a gente não fala o S, a gente fala o que? Qual é a pronúncia? Qual é a pronúncia? Qual é a pronúncia? E o E? Qual é a pronúncia? Qual é a pronúncia? Qual é a pronúncia?